A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvinte e escrito deste canal. Quero eu trazer aqui os relatos daquilo que o Senhor tem agido, tem operado em muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Está aí a nossa irmã Gisele Veríssimo, testemunhando, relatando aquilo que o Senhor fez na vida do esposo dela. O esposo dela era vítima de bruxaria e feitiçaria, mas através dela ouvir a oração da uma hora da manhã, né, graças a Deus, Deus visitou o esposo dela e repreendeu a obra de bruxaria. A ponto dela dizer que o esposo dela vomitou uma gosma. A ponto dela enviar um e-mail testemunhando dizendo, a paz do Senhor Jesus, pastor Gesso, eu quero testemunhar uma grande vitória. Eu pedi oração para meu esposo Alexandro e na oração o Senhor, pastor Gesso, repreendia a obra de bruxaria e feitiçaria na vida dele. Quando a live acabou, meu esposo levantou para trabalhar. Ele vomitou uma gosma no banheiro, passou mal mesmo, mas depois ficou tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por muitos livramentos para a minha família e aos irmãos que intercederam ao meu favor. Deus abençoe a todos os irmãos e a esposa do pastor. Glória a Deus. Termino dando glória a Deus e muito feliz com Jesus. Que maravilha, né, meus irmãos? Então está aí, né, a nossa irmã Gisele Veríssimo, né, testemunhando aquilo que o Senhor tem feito na vida do esposo dela. O esposo dela estava sendo vítima de obra macabra das trevas, de bruxaria, de feitiçaria, mas o Senhor repreendeu e lançou o mal por terra. Por isso vale a pena a igreja do Senhor Jesus continuar acreditando no poder de Deus, continuar acreditando nas maravilhas de Deus, né, meus irmãos? Muitos não querem mais ter compromisso com a verdade, com a oração, mas a oração é a chave da vitória. Está aí também a nossa irmã Maria Rodrigues. Ela vai dizer, ore por mim, por favor, estou com uma dor no peito, nas costas, em toda a minha família, pela graça de Deus, né? Ela pediu oração por ela e pela toda a família dela está sentindo dor nas costas. E eu orei por ela e depois da oração, para a glória de Deus, ela foi visitar e o Senhor curou ela. Ela vai dizer assim, sentiu uma tontura como uma quentura, pela graça de Deus, a dor sumiu. Amém, glória a Deus, olha aí. Ela lá em cima pediu oração porque estava com dor no peito e nas costelas. E o Senhor visitou ela e repreendeu toda a dor. Ela vai dizer lá embaixo que a dor sumiu, graças a Deus. Está aí também a missionária Rosângela Marques, né, que ela estava sentindo dor no joelho. Eu orei por ela e pela misericórdia do Senhor. Deus visitou ela, apontou ela dizer, é meu joelho já não está doendo mais como antes. Estou movimentando melhor. Já caminhei aqui um pouco, graças a Deus. Olha aí, igreja, que forte, que maravilha. Que maravilha aquilo que o Senhor tem agido nas madrugadas de oração, de campanha, onde muitas pessoas recebeu cura, milagre. Então, a missionária Márcia Rodrigues recebeu a cura, o milagre, a glória de Deus. Está aí também, né, nossa irmã Priscila Rocha. Ela vai dizer, pastor, peço oração pelo Iago. Ela está sentindo dor na barriga e perto do umbigo. E eu orei por ele, para a glória de Deus, igreja. Olha o que a nossa irmã Priscila vai testificar aí agora. Pastor Gesso, no momento da oração, abri minha mão. Como estivesse recebendo algo. Eu senti minha mão esquentar, senti a presença aqui. Eu creio na minha vitória, glória a Deus. O Iago não está mais sentindo dor para a glória de Deus. Olha aí, igreja. A criancinha estava com dor de barriga, pertinho do umbigo, né? E através da oração, o Senhor visitou ela lá para a glória de Deus. Visitou a criancinha, repreendeu a enfermidade. E o Iago, né, recebeu a cura. E ela também recebeu a presença de Deus. A Priscila Rocha aponta, né, ela sentia a mão dela esquentar, abrindo ali para a glória de Deus. Está aí o Vitor também, né? Estava com o pescoço doendo. Ele vai dizer assim, melhorou a parte do pescoço. Estava doendo. Agora está melhor. Olha aí, igreja. Que maravilha. São muitos relatos de cura. São muitos relatos de maravilha. O Vitor também, né? Estava sentindo dor no pescoço. E Deus reaprendeu toda a dor no pescoço para a glória do Senhor Jesus. Está aí a Ariana Santos. Ela vai dizer, peça oração, meu favor. Estou com muita dor de cabeça. E eu orei por ela, igreja do Senhor Jesus. Depois da oração, eu perguntei se tinha passado. Ela vai, lá embaixo, ela vai dizer, passou sim. Que maravilha, né, meus irmãos? A Ariana Santos estava sentindo muita dor de cabeça. Mas através da oração da madrugada, o Senhor Jesus visitou e repreendeu toda a enfermidade, todo o mal. E ela recebeu a vitória. Está aí a nossa irmã, Diana, também, domingo. Estava sentindo dor no corpo. E através da oração, o Senhor visitou. Ela repreendeu toda a dor no corpo. A ponto dela dizer, estava com muita dor no meu corpo e muita tosse. Mas agora estou curada. Para a glória de Deus. Olha aí, igreja, ela estava sentindo muita dor no corpo, tosse bastante. O Senhor Jesus, como sempre, né, operando e agindo. Visitou ela lá e repreendeu toda a dor que ela estava sentindo no corpo dela. Olha aí, que maravilha, igreja. Olha aí, muitos são os relatos, muitos são os milagres que o Senhor tem agido e operado. Na madrugada de campanha para a glória de Deus. Você que ainda não é inscrito deste canal, se inscreva em nome de Jesus. É, você aí que ainda não tem acompanhado a oração da uma da manhã, passa a acompanhar, meus irmãos. Graças a Deus, a oração da uma da manhã tem sido uma bênção para a glória de Deus, né. Tem conseguido, né, muitas pessoas têm conseguido vitória. Muitas pessoas têm conseguido, né, né, receber a bênção, receber o milagre, receber aquilo que o Senhor Jesus tem para entregar para aqueles que crêem. Porque Deus, Ele cura aonde a medicina não alcança. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e compartilhe em nome de Jesus. Irmão, Jesus te chama, venha do jeito que está. Irmão, Jesus te ama, o Deus pecado Ele vai perdoar. Levanta a sua mão para cima e deixa Jesus segurar. Quem segura na mão de Deus, nada nos faltará. Jesus está aqui, ouvindo o nosso clamor. Senhor está entre nós, Ele habita no meio do louvor.